O que é isso? A frente até finalmente me soltar e ser atirado direto pra fora da boca Os amigos Oi vizinho Pois é, vamos ficando por aqui Ora é claro, mas tudo que é bom dura... Não estamos sós, estamos... Esse é o fóssil indócil Tá procurando alguma coisa? O bicho não me pega! Diego! Pega aí! Vamos lá pessoal, puxa! Mais sorte na próxima, baixinho Isso não vai segurá-lo por muito tempo, vamos! Pera aí pessoal! Ow! 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 Ow!